Se a gente for pra população geral, né, e perguntar pra elas o que mais aumenta risco de doença cardiovascular, elas ainda vão falar colesterol. Ainda vão falar colesterol em 2020. Eu tô gravando esse vídeo, já é quase 2021, mas não sabe o que é resistência à insulina. Não sabe o que leva ao diabetes. É a ponta do iceberg, mas antes já tá lotada a reserva de energia, né, na célula gordurosa. O fígado já tá gordinho, já tem síndrome do ovário policístico. O perfil lipídico já dá bagunçado. Já tá hipertensa. Gente, dá pra gente mudar essa história muito antes de virar diabetes. E as pessoas ficam brincando, ficam brincando, ficam brincando, ficam brincando. E outra coisa, né, valor de referência é a média da população. Por exemplo, triglicérides, pelo que eu venho estudando, o ideal é abaixo de 80. Insulina de 2 a 24 é a mesma coisa. 2 é muito pouco, 24 lá nas alturas. Pelo que eu venho estudando, pelo menos abaixo de 8, sabe? Então, assim, realmente a gente tem que blindar porque tem envolvimento, né, das indústrias. Tem conflito de interesse. Indústria farmacêutica, indústria de suplemento alimentar, indústria alimentícia. E nós que não nos atentamos não, viu? De verdade. Então eu quero que você volte pra alimentação da bisa. Quero que você volte a comer comida de verdade. Quero que você emagreça da forma certa. Porque você emagrecendo da forma certa, naturalmente, né, as coisas vão melhorando. Você vai conseguir, sim, diminuir alguns medicamentos. A tendência é você melhorar tanto que você pode até se sentir hipotensa porque tá sobrando medicamento.